Esta imagem gravada durante o final de semana em Pato Branco mostra o momento em que um veículo sai da pista e capota ficando com as rodas para cima. O fato aconteceu na madrugada de domingo, 2h05 da manhã é o horário registrado pelas câmeras de segurança do Ferro Velho que fica às margens da PR-280 na saída para Mariópolis em Pato Branco. O veículo Fiat Palio tem placas de quedas do Iguaçu. Na segunda-feira pela manhã aí, nos deparamos com esse veículo tombado na rua aqui e fiquemos sem saber o que fazer, na verdade, né? Está aí, não apareceu o dono, não apareceu ninguém até agora para dizer que é dono, de quem que é. Consultamos o veículo, não é roubado, está com a documentação toda em dia e eu gostaria que viesse alguém, se identifique, né? Que retira o veículo do local, porque está incomodando a gente aqui. Dá ré com os caminhões, é perigoso bater, amassar um pouco mais do que já está, né? Então a gente gostaria que o dono viesse aí e retirasse ele. E quando ele caiu, ele ficou mais próximo do portão? Isso, ele ficou aqui embaixo, daí vem uma galera de amigos dele, destombaram ele, levaram para o outro lado. Guindani reforça que comunicou a polícia. Foi acionado, foi avisado, eles já sabem do ocorrido, mas não podem fazer nada porque o veículo está em dia. E aí E aí